e aí sem manhã tudo bem com vocês aqui em Fala Rafa bem-vindos a mais um vídeo do canal o vídeo de hoje é um vídeo diferente do vídeo que foi um anteontem não lembro o certo dia mas eu acho que foi hoje é foi segunda-feira é o vídeo de segunda-feira é que foi uma casa inicial e esse vídeo aqui não é uma casa inicial como vocês podem ver é uma casa em estilo mais germânico assim né o estilo mais um inburguzinha e é a casa da família fischer eu não sei isso como é que se fala em alemão fischer fischer uma coisa assim mas me passaram um site que tem vários nomes de origem alemã e tal que sobrenomes né é comuns em alemães e alemãos enfim tava nesse site então tinha essa família aí esse nome nesse sobrenome fischer que é significa pescador uma coisa parecida com essa tá então essa casa de um sim que meio que trabalhava na pesca e aí foi construindo construindo porque semana não é uma casa né relativamente assim pequena ela tem uma estrutura considerada então ela é uma casa que foi passando geração geração de pescadores e ela e ela tem um lagozinho então por isso que eu escolhi esse nome também então a gente pode imaginar essa família aí de pescadores que vivem nessa casa casa assim no interior da alemanha lá no interiorzinho e tudo mais então construíram essa casinha aqui para vocês e me inspirei para fazer essa construção nas construções que o rouco tá fazendo no canal dele né que é o plumbob kingdom quem não conhece já é bom conhecer e ele fez uma série no canal dele que é reconstruindo aquela vilinha aquele centrinho de windenburg e ele fez construções nesse estilo aqui germânia que tudo mais então acabei me inspirando na construção dele e fiz essa construção aqui tá bom então espero que vocês gostem não é um tipo de construção que eu trago que eu costumo trazer no canal então deixa um apoio do celular aqui nessa construção que vai me ajudar e que vai me mostrar que vocês gostam desse tipo de construção ou não tá mas se você não gostou dá o like zinho aí só para dizer que contribuiu com o vídeo tá bom lembrando que o download dessa construção está aqui embaixo nos comentários nos comentários não na descrição do vídeo o download para vocês colocarem no jogo de vocês tá bom super facinho super de boa e acho que esse foi um dos primeiros avisos essa casa vai ter dois quartos e um banheiro então não é uma casa lá muito grande até porque o terreno é pequeno então não esperem casa gigantesca mas ela aparenta ser uma casa bem chique assim né pela parte de fora pelo menos eu acho não é uma casa assim muito comum muito comum que eu digo é comum então é ela tem esse aspecto assim mais grandioso até então tem essa partezinha aí que eu demorei um pouco para fazer mas aqui no vídeo parece que foi super rapidinho mas eu demorei bastante para fazer essa partezinha embaixo do que vai ficar o quarto aí vai ter essa parte de cima a gente está sendo sustentado vai ser o quarto tá o quarto principal e essa parte de colocar essas madeirinhas esse negocinho aí para fingir uma sustentação demorou um pouco para mim fazer mas eu acho que ficou bonitinho ficou legal mais para frente vocês vão ver que eu vou ter a ideia de colocar o laguinho aí então super de boinha usei super de parede que vieram também no pacote do Juntos e Galera que foi onde veio o Windenburg a nossa maravilhosa e linda Windenburg que é o mundo que eu mais gosto ainda ainda é o meu mundo favorito do The Sims 4 pode não ser o mais bonito atualmente mas é o mundo que eu mais gosto por ter essa estética meio europeia assim que eu amo muito então o inverno também fica muito lindo então é o mundo que eu mais gosto eu sempre falei isso aqui no canal e sempre vou continuar falando até sair um mundo mais bonito na minha opinião pelo menos tá deixa eu ver o que mais coloquei alguns detalhes então nessa construção que eu queria focar um pouco mais era dentro em detalhes e por isso eu coloquei essas essas varandinhas aí em cima essa madeirinha sendo trilhado para dar um detalhamento né porque essas construções eu acho que quanto mais detalhes mais rica ela fica e mais é não sei gente mais mais original mais palpável ela vai ficando então você colocando detalhes detalhes claro que eu poderia ter colocado muito mais detalhes mas acabou que eu coloquei só os que vocês vão ver nessa construção e eu fiquei bastante satisfeito com o resultado que eu consegui trazer para ela coloquei umas varanjinhas aí uns detalhes aqui na parte da lateral e quando eu comecei a construir essa casa eu não sabia o que ela ia ser se ela ia ser um lote comunitário até me perguntaram né vai ser um lote comunitário vai ser uma casa e aí eu não sabia muito bem aqui até porque esse lote antigamente era um lote comunitário ele era um bar se não me engano mas eu acabei transformando aqui numa casa mesmo é quem sabe eu não trago um lote comunitário nesse nesse estilo também não sei vai de vocês vocês querem ou não que eu traga comenta aqui embaixo que é pelos comentários de vocês que eu vou me guiar nessas construções tá então já peço também que vocês deixem sugestões de como nos comentários porque sempre me ajuda a quando eu tô com dúvida no que construir eu acabo olhando os comentários de vocês às vezes eu esqueço mas às vezes eu olho também então ajuda muito se vocês comentarem é um tipo de construção que vocês querem ver no canal que não seja tão difícil tá falando em construção difícil é eu tô assistindo a fazenda para fazer a fazenda para você está não garanto que eu vou construir 100% mas eu tô estudando para fazer ela e inclusive no dia que eu tô narrando esse vídeo vai ter a formação da roça que é o maior barraco que acontece na fazenda e a formação da roça que eu adoro barracos em reality shows então só para avisar você sobre a fazenda eu sei que muitas pessoas vão querer ver esse vídeo aqui no canal assim como eu fiz do big brother que se você não viu ainda veja que tá um vídeo bem bacana é eu tô estudando ainda pra fazer não sei quando vai sair se vai sair no final do reality vai sair no meio do reality vai sair agora no começo não realmente não sei mas eu vou tentar fazer pra você está vou tentar fazer vou fazer agora um jardim vinho aqui na parte da frente vocês estão vendo eu coloquei as plantinhas assim não coloquei demais mas acho que o que eu coloquei foi suficiente sabe acabei colocando um caminhozinho de pedra coloquei essas pedrinhas aí para delimitar alguns alguns lugares coloquei algumas arvorezinhas e depois daqui a pouco que eu vou ter a ideia de fazer o laguinho aí do lado então fiz o laguinho acho que deu um toque diferente para essa construção do que seria se fosse uma uma mera garagem talvez né aí essa partezinha ou talvez uma parte de plantação não sei acho que o laguinho deu um toquezinho mais mágico para essa casa e que eu gostei bastante acabei usando aquela aguinha verde que eu sempre tô usando agora nos laguinhos assim coloquei esse arco de tronco que eu acho que dá um ar super mágico super vibe bosque assim então foi uma coisa que eu também gostei coloquei várias plantinhas ao redor vou colocar também algumas pedras do debug que vem no debug mas acabei cortando essa parte porque foi bastante complicado colocar essas pedrinhas mas é uma coisa que eu já fiz em várias outras construções aqui e que vocês também já viram em várias outras vezes aqui no canal tá então agora a gente vai para a parte interna da casa que é uma parte como eu disse antes não é tão grande assim mas é uma parte eu gostei bastante também porque eu às vezes eu gosto de fazer essas casinhas meio curtiquinhas assim sabe com a iluminação amarelada com esses toques mais de madeira uma coisa assim mas mas que a gente olha e sente o cheiro sabe o cheiro da madeira o cheiro dos móveis assim então é uma coisa que às vezes eu gosto de fazer porque sai um pouco daquele moderno que eu sempre tô trazendo para o canal e é isso acho que eu acho que esse é o recado coloquei algumas abóboras algumas outras estátuas coloquei duas lareiras nessa casa porque aqui em Windenburg quando é inverno gente faz frio eu imagino assim que até quando não é inverno faz frio em Windenburg então coloquei duas lareiras uma no quarto principal e uma nessa imã aí na parte da sala da casa coloquei umas estantes de livros porque eu queria trazer um pouco mais de convivência para essa casa um pouco mais história e coloquei um sofázinho nesse cantinho aí para leitura dos livros acho que ficou super legal vou colocar também uma iluminação depois e vocês viram que eu fiz ali a cozinha bem rapidinha né não teve tanta coisa assim na cozinha mas fiz uma cozinha super familiar super funcional coloquei a mesinha ali também acho que ficou super legal e essa janela gente ela deixa um ambiente assim mais iluminado tem uma visão super lá para parte de fora então gostei bastante de como ficou essa parte aí de baixo nesse cantinho aí que eu não tava sabendo muito o que colocar mas eu acabei colocando o computador e é o único computador dessa casa se eu não me engano acho que sim é a única parte com computador aí nessa parte central da casa onde todo mundo pode usar e essa casa a gente ela super dá para uma gameplay eu sei que muita gente não gosta de jogar com casas de segundo andar de dois andares mas essa casa eu acho que tem tudo que o sim precisa na parte de baixo sabe o banheiro fica no segundo andar mas é o só o banheiro se não usa toda hora diretão né então tudo que o sim precisa tá mas a parte de baixo mesmo então acho que super dá para vocês chegarem nessa casa com uma famíliazinha no interior acho que seria super legal deixa eu ver o que mais estou fazendo um quarto da do adolescente da criança não sei quem vocês quiserem colocar aí é um quarto mais genérico assim que tem vista para varanda ele tem uma varanda dele então quase super aconchegante também a gente vai ter o quarto principal que vai ser em vermelho que eu vou acabar usando a cama que veio no reino da magia que é uma cama que tem um todo assim esse negócio que eu esqueci o nome direto super trabalhado então quase também muito aconchegante e a construção está acabando o vídeo mais rapidinho também hoje eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam do like se não se vê no canal me segue no instagram que rouba game sim e até o próximo vídeo tchau tchau